A gente vai fazer contato novamente com Thaísa Nunes, que vai trazer pra gente informações lá do Parque Municipal Maurício de Oliveira, que tá constantemente aí fazendo programações diversas pra população de Mossoró. E esses dias tem uma programação voltada aí pro Setembro Amarelo, em parceria com a Escola de Artes. Nós vamos saber o que é que tem por lá, quem é que pode participar, né? É isso, Thaísa, seja bem-vinda de volta. Oi, Ju, bom dia mais uma vez. Pois é, olha só, o Parque Municipal, como você disse, em parceria com a Escola de Artes, tá aí com algumas atividades culturais em alusão ao Setembro Amarelo. Pra falar um pouquinho sobre isso com a gente, conversamos agora com Zildenice Guedes, que é gerente de educação ambiental do município. Zildenice, desculpa. Bom dia pra você. Fala um pouquinho sobre essa programação durante esta semana. Olá, Thaísa, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, né? Nesse mês nós estamos realizando o Setembro Amarelo no parque, né? E aí nós contamos com parcerias institucionais, né? E aí a Escola de Artes vai estar aqui hoje no parque, né? Aqui nessa área, exatamente onde nós estamos, realizando uma atividade de apresentação artística, né? Vão trazer um espetáculo voltado para o público infantil e nós aproveitamos, né? Pra convidar, né? Quem quiser vir ao parque assistir, vai estar aqui sendo realizado ao ar livre. Zildenice, essa programação dura durante toda a semana ou como é? Durante todo o mês, né? Nós estaremos realizando algumas ações. Nós iniciamos o Setembro Amarelo no parque, no dia 11, né? Com a Faculdade Católica que esteve aqui. E aí a Escola de Artes vai estar todo mês conosco, né? Em dias alternados, está hoje, vai estar na sexta-feira também. No sábado nós teremos a UERN no parque, né? Que nós também vamos ter muitas atividades aqui voltadas para o público. Orientação psicológica, né? Outros atendimentos na área de saúde. O Departamento de Ações Inclusivas vai estar aqui também. Música, né? Atrações para o público infantil. E aí nós convidamos toda a população para estar aqui. Nesse sábado também nós vamos contar com o CAIS, né? Que é o Centro de Atendimento ao Surdo aqui do município. Que vai estar integrado junto com a UERN, né? Passando também o dia, promovendo o dia de ações voltadas para o público. E como tem sido esses encontros? Tem sido um público mais reduzido por causa da pandemia? O parque, nesse momento agora, né? Está aberto, né? Atendendo com 100% da sua capacidade, né? Então, quando nós realizamos esses eventos institucionais, nós sempre deixamos aberto, né? Para a população, para quem quiser vir. Sempre seguindo os protocolos, né? Utilização de máscara, utilização de álcool, manter o distanciamento. Nós distribuímos essas atividades, né? No parque, de modo que não fique, né? Todas concentradas em um mesmo lugar. Então, quem vier aqui no sábado vai ver que nós teremos, né? Em uma área vai estar sendo realizadas atividades do público infantil. Em outra área vai estar atividades de música, né? Então, a gente sempre faz essa divisão de atividades para que não haja uma concentração em um único lugar. Ok, obrigada, Zildenice, pela participação e pelas informações. Está aí, Ju. Vou ficar por aqui porque a primeira programação do dia acontece aí a partir das 8h30 da manhã com a Escola de Artes e também Crianças. Juliana?